Essa autoridade que o mentor tem de ensinar aquilo que ele vive é extremamente inspirador. Então, o teu aluno tende a ficar motivado mais tempo, ele tende a alcançar resultado com mais facilidade, você é pago para estudar, você é pago para melhorar os seus métodos didáticos. Isso tudo, ao meu ver, ganha em todos os quesitos das outras profissões de ensino. E aí você fala, Lucas, mas e se eu alcançar outros resultados e eu meio que bodear do nicho que eu estava atendendo antes, você muda o seu nicho. Já aconteceu várias vezes na minha vida com o mentor, onde eu focava mais numa área, depois eu troquei a área que eu estava focando, porque o ser humano tem problemas em todas as áreas. Ele tem problemas em todas as áreas. Então, na hora que você trabalha ensinar resultados de alta performance como ser humano, você tem uma grande flexibilidade de atuação baseada nos resultados que você vive e no método que você aplica. Né?